Essa atividade de pesca, vamos chamar-lhe assim, insere-se naquilo que nós pretendemos para o Festival do Júlio Presente e Futuro, que é a diversidade das atividades. E infelizmente vemos com muito agrado, e também tive a oportunidade de o dizer há poucos, essa gente também vem enaltecer a nossa festa, vem dar brilho, vem trazer alegria, trazem as suas famílias e faço aqui um reparo muito importante, que é o Soplicar, o Décio Teixeira, o Nelson, a Olga, enfim, a filha do Soplicar, todas as pessoas estão envolvidas nesse departamento do futebol que é priorita da pesca, pelo esforço, isso começou com uma coisa pequenina, felizmente vai havendo uma aderência cada vez maior, as pessoas vêem-se que fazem isso com agrado, este ano tivemos o primeiro momento da pesca do triângulo, o primeiro campeonato da pesca do triângulo, mas sobretudo o que está aqui em casa não é competição, é um grupo de amigos, e também distinto, porque isso foi mencionado, e também faz parte daquilo que é o Clube da Pesca da Calheta, que é, normalmente as capturas são entregues a uma instituição de solidariedade social, e acho que isso é um ato muito nobre, bastante nobre mesmo, e saúde, de facto, ainda há pouco tivemos aqui o nosso almoço convívio, e nota-se de facto aqui um grupo de amizade com grande delegação já, e da nossa parte, da presença da Câmara da Calheta, estamos disponíveis para continuar a apoiar esse tipo de atividades. Esse é o Clube Discutivo de Porto Framoso, São Miguel. Como é que aparece aqui, na Calheta, na Ilha de São Jorge? A gente já vem buscar já há três anos, a gente estiver aqui em 2017, mais ou menos, estiveram em 2019, e depois já vem em pandemia, e a gente estamos cá outra vez, novamente. Vale a pena vir até a Ilha de São Jorge de São Miguel? Já estiveram em Santa Maria, já estiveram no Pico, em São João, e já estiveram na gelagem do passado. Isso é por gosto? É por gosto, a gente temos o conjunto, a gente temos uma equipa de pescadores, mas agora a gente estamos muito menos, porque teve alguns de existir, e outros já era para vir, já não puderam ir vir devido o serviço, já fosse bem, é assim. Mas era uma equipa de quantas pessoas, não é? A gente tinha a volta quase 17 ou 18, e agora praticamente a gente estamos aí a volta de 10 ou 12. E já participaram em que ilhas? Já participaram em Santa Maria, já participaram em Santa Maria, três aqui, na Calheta, e duas no Pico. Qual foi o conselho do Pico? A gente estiveu em São João, e depois estiveu nas gelagens do Pico este ano passado. E gostou? A gente gosta sempre muito, isso é uma alegria para a gente, quando a gente vem fora da ilha, a gente conhece os amigos praticamente, onde passou da gente ver igual e dizia que é onde estão novamente, a gente gostaria mais de eles. E a gente são sempre bem-vindos, e para colher a gente é cinco estrelas, não tem palavras. Saí de madrugada de casa, pegar num caniço e ir para cima de uma pedra, esperar pelo peixe, não é chato? Não, vá pelo gosto, vá pelo gosto. Eu já estou aqui já uns anos, uns anos aqui, nesse clube, nesse clube, não é? E eu penso é, eu estou dizendo isso para mim, mas eu penso é que qualquer pessoa diz a mesma coisa, a gente vá pelo gosto. Ali não há stress? Não, não, não é pelo peixe que a gente apanha, a gente vá pelo gosto, para ter um convívio com os amigos e tudo mais. Ali quando estão em cima da pedra, à espera do peixe, não há stress? Não, não, não. Tranquilidade? Exatamente, certo. Como é que é o seu nome? José Medeiros. Natural de? Porto Formoso, com o seio de Ribeira Grande. Muito obrigado. Muito obrigado, é agradeço. Estamos aqui no Festival de Julho, na Calheta São Jorge. É de que equipa? Estamos a fazer parte de? Clube Pesca Ilha Azul, do Faial. Clube do Faial. E veio o Festival de Julho, na Calheta São Jorge, não é assim? Exatamente. O que é que faz vocês saírem da vossa ilha e participar nestas provas? Nós gostamos do convívio, gostamos da pesca e pronto, temos vários amigos, depois junta-se tudo, depois a gente vai se lembrando cenas passadas, presentes, e é o que a gente gosta, é isso com o convívio, estamos com o convívio, pronto, é isso. Já participaram em muitas ilhas? Já, São Miguel, Santa Maria, São Jorge, estamos agora cá, Pico, o território é que estamos um torneio, somos federados, estamos no campeonato, por isso estamos sempre no ativo, é só um ativo. Quantos elementos tem na equipa ou já tiveram? Temos 5 quilômetros, 5 quilômetros, estamos a buscar, e pronto, estamos a gostar, muito bom, comida boa, pessoas, pronto, que a gente já conhece, e a gente vai com o fertilizado. O que ganham com isto é o convívio. Exatamente, está lá, claro. E a amizade das outras ilhas, não é? Isso é o mais importante. E o resto, olha, o que é o seu nome? Os 10 que param. E acha que aqui neste campeonato na Calheita São Jorge, em que lugar poderá ficar o IFAIAL? É complicado, porque estou na pesca 24 horas, houve a pesca 24 e depois há a pesca normal, que eu costumo fazer, por isso, a primeira pesca fiz, que pesquei 4, descansei 8, pesquei mais 4, a primeira apanhei 58 exemplares, só que na segunda, nada, zero, grato, pronto. Mas, contanto, a pesca das 24 horas, acha que em posição podem ficar? É que pá, eu acho que o segundo do Atalês, porque somos, somos 3 elementos, e acho que os outros elementos fizeram boa pesca, e também fiz na primeira, pois acho que contas sóis, agora pronto, o pessoal que está a organizar é que pode falar mais sobre isso. Apanhar peixe é uma questão de sorte, ou também é preciso ter muita prática? As duas coisas, a sorte completa o resto, preciso ter a prática e a sorte completa o resto. É que também com prática e não aparecer peixe, não consegue pescar? Pode ser um bom pescador, se tiver um sítio que não tem peixe, está para além, está. Mas pronto, o pescador é que tem que pescar por si, porque se não tem peixe tipo grado, dedica-se à miodeza, foi o que o fiz. Bom, então está a dar banho à minhoca. À minhoca. É, está ali com a... Como é que você é nome? José Escobar. E qual é a freguesia? Sou dos Flamengos, mas temos a nossa sede na Praia do Almoxarif. Somos elementos de várias freguesias. Está há muitos anos? Eu já estou na pesca... Não, a vossa equipa. Não, o nosso clube vai fazer 12 anos, 12 anos, que é o clube Pesca Ilha Azul. Só que eu, pronto, já pesco, antes de abril, com o Pesca Azul, já pesquei no Cuma Val, na Horta, e pronto, se a gente, quando gosta de pescar, está sempre lá. Estamos lá aqui. Vale a pena continuar? Sim. Ok, muito obrigado. A União Recreativa do Cais do Galego. Cais do Galego. E a Dado Pico. E a Dado Ilha do Pico. Obrigado. O que é que fez vocês participarem nesta prova? Aliás, nós já participámos no ano passado. Há um grupo de amigos que se juntou, que gostam da pesca, que gostam deste tipo de diversão. E recebemos o convite, e como vinhámos no ano passado, e fomos bem recebidos, e gostámos de todo este ambiente, e voltámos. Qual é as ilhas que vocês já participaram? Nós já participámos no Faial, e São Jorge. E Pico. E Pico também, claro, somos de Pico. É normal que, aliás, nós fazemos parte do Campeonato da Ilha do Pico. Somos umas dez, seis equipas, eu acho que é seis equipas, neste momento fazem, representam a Associação de Pescadores da Ilha do Pico, pesca esportiva, e pronto, já é isso que nos faz participar. É o gosto pela pesca, é o gosto pelo convívio, e também porque estamos a atingir uma idade que nos permite, e gostámos deste lazer e desta forma de estar. E também é uma competição, o Fiocard, gostámos também de competir e gostámos de chegar o mais à frente possível. Era isso que eu ia perguntar, porque participar, mas é mais também o convívio, não é? E além do convívio também querer estar um bocadinho à frente. Sim, sem dúvida, é o convívio, mas quando vamos competir, toda a gente gosta de ganhar, toda a gente gosta de chegar o mais à frente possível. Percebemos que, muitas vezes, o fator de sorte também é importante nesta atividade, mas pronto, também há aqueles que têm o conhecimento e têm a prática da pesca, que também ajuda e faz muitas vezes com que se consiga melhor os problemas. É isso que eu ia dizer, o pescar e o apanhar muito peixe, às vezes não é só da prática? Não, não é só da prática, não é só da sorte, é as duas, é as três, é o conjunto de fatores que leva muitas vezes a conseguir-se, porque deriva muito de um dia para o outro, o tempo, o pesqueiro, o tipo de pesqueiro que existe, enfim, há uma série de fatores que, no fim, levam a que aqueles mais experientes a consigam o maior número de pescado e consigam os melhores resultados. E é muita experiência, o conhecimento da pedra do sítio onde vai mandar o anzol. Também, o isco é importantíssimo, a profundidade dos pesqueiros, enfim, há uma série de fatores que são mesmo aqueles mais experientes e que se preparam melhor, é que conseguem também capturar mais e mais quantidade e mais peixe. Como é que é o seu nome? É o meu tio de sítio. Ok, muito obrigado. Obrigado, irmão. Nós somos da Ilha do Pico, pertencemos ao Clube Naval de São João e viemos a esta prova porque já é comum virmos a esta prova. Somos muito bem recebidos, o pessoal de cá é muito bom, o acompanhamento também é muito bom. E quantas ilhas já participaram? Já participámos no Feial, em São Miguel, em Santa Maria e pertencemos à associação, que é o campeonato de ilha, pertencemos à associação da Ilha do Pico, em que costumamos competir com as outras equipas da Ilha do Pico, que é um campeonato. Porquê competir? Porque gostamos. Gostamos da competição, gostamos do convívio, gostamos de ganhar. Além do convívio, também é importante ficar num bom patamar, não é? Sim. Há provas e provas. Há provas que não são feitas para todos e há outras que são feitas para todos. Por exemplo, esta é uma prova feita para toda a gente. Mas, por exemplo, a prova de São Miguel, para mim, é uma prova muito difícil. Uma prova que tem outras regras, é diferente. É muito diferente o campeonato. O apanhar mais peixe, é a prática ou também há um fator de sorte? O fator de sorte é muito importante. Depende. Depende de onde é que a gente... Por exemplo, aqui é uma prova livre, a gente vai para onde quer. No campeonato de ilha, os lugares são sorteados e ficamos onde... Não podemos sair dali. Aqui não, aqui esta prova a gente pode correr a costa toda. Mas também se não conhecer bem a costa, é complicado, não é? Sim. Aqui, desde que venho cá, pecho sempre no mesmo sítio. E lá é onde... Não calha. E este ano, que foi melhor que o último ano? Para mim, não. Mas... E porquê? A pescadora é a mesma. Pois, mas não tive tanta sorte de peixe este ano. Põe em menos peso. Mas tem um Martim, que tem curto, que penso que ele é que foi o... Que é que apanha mais peixe hoje na... E é engraçado, está aí a tal, o fator... Não é só o profissionalismo, mas o fator de sorte. O miúdo tem 14 anos e conseguiu apanhar mais peixe que a senhora. Sim. Conseguiu apanhar mais peixe que todos. Pertence às crianças, ao grupo das crianças, porque ainda não tem idade para competir nos adultos e apanha mais peixe que os adultos. Mas também já tem alguma prática com o seu pequenino, não é? Com os pais, não é? Sim. Ele apanha mais com o pai do que a mãe. Se calhar não é só a sabedoria, é o fato de sorte. Ele gosta. Ele gosta mais do que o pai e a mãe. E tem sorte também. Ok. Vocês, quantos elementos do vosso grupo? Hoje aqui só temos 3 elementos. Sim, mas o total todo? O total... Neste... Somos 7. Somos 7 a pescar. Mas temos mais... O grupo... Os... Somos mais pessoas. Mas neste momento a competir, claro, temos uma equipa. Embora anos passados já tivemos 3 equipas. De 5. Contanto com... E depois temos uns suplentes. Mas neste momento só temos 7 pessoas a pescar. Vale a pena participar? Claro que sim. Claro que sim. Acho que vale muito a pena vir... Tanto à Calheta como a outra ilha qualquer. É como digo, o São Miguel é muito diferente. Mas... Para mim é mais difícil. Mas aqui é... Como é que eu sei não? Lúcio tem curto. Muito obrigado. Obrigada. Estou em representação da Casa do Povo das Bandeiras, a secção de pescas. Da Bandeiras, da Ilha do Pico. Da Ilha do Pico. Costumamos participar nestes eventos de pesca desportiva e somos convidados e é com muito gosto que aqui estamos. Um convívio espetacular. É este que nos move mais e também o gosto pela pesca. É o primeiro ano aqui em São José? Não, já é o segundo ano. Já é o segundo ano. Quantas ilhas já participaram? Já participámos em vários locais. Temos o campeonato do Ape Deep, que é o nosso campeonato de pesca desportiva, na Ilha do Pico. E com um clube também da Ilha do Feial. Temos seis clubes da Ilha do Pico. E, entretanto, já fomos também a Santa Maria. Num torneio de organizar o Clube de Pesca com os Cagarros. E estamos com a expectativa de, se calhar, no futuro, de ir a outras ilhas. Neste caso, só viemos até aqui e é no Feial, como é. O que é que ganham em competir? O troféu é o que menos importa. É este convívio, é o gosto pela pesca. E, mesmo cansados, estamos sempre prontos para isto. E agradecemos mais uma vez este convite. Esperemos com saúde e queremos estar no próximo ano. Porquê é que se apanha mais peixe? Isto é difícil. Claro que os melhores pescadores são sempre aqueles que apanham mais. Podem ter azar, mas claro, sempre é assim. Por vezes há algum que até apanha muito, teve um bocado de sorte. Depende também dos pescairos. Os pescairos são sorteados. E é uma questão de sorte também. O que eu queria dizer é o fato da sorte. É, o fato da sorte também. Está muito incluído, mesmo que saiba apanhar, pescar bem, se não aparecer o peixe. Aquele pescador que tem mais qualidade, arranja-se sempre uma forma de apanhar algum peixe. Mesmo caindo numa pedra que não tenha nada? Procura-se outro. Mas pode procurar... Sim, aqui nesta pesca podemos fazer isso. Nos pescadores marcados não, no nosso campeonato não, portanto é naquela zona. Mas há muitas formas de iscas, há muitas formas de pescar, portanto temos que fazer de forma a apanhar alguma coisa. Mas nestes campeonatos a isca pode ser ao vosso gosto? Sim, a isca natural e pode ser qualquer tipo de isca. Claro que há iscas mais específicas para certos tipos de peixe. Por exemplo, usamos o caranguejo mais para as vejas, usamos as outras iscas que amaram isso, por exemplo, para os cercos, para as safias, peixe assim do género. Portanto, a minhoca para o peixe miúdo, portanto é isso. Neste campeonato um dos problemas é não poder usar o ingodo. Sim. O ingodo ajuda muito? Ajuda mais. Ajuda, mas a preocupação não é até apanhar muito peixe. É que me diga mais o convívio. E portanto, também para não sujar a costa, porque a questão ficava muito suja, fazemos assim. E tem a funcionar. E mesmo assim temos apanhado bastante peixe. Dá de sobra? Nunca sem nome. João Rosa. Da Ilha do Pico, mas natural do Feial. Ok. Muito obrigado. O que é o responsável aqui do clube Pesca de São Jorge? Exatamente. Da Calheita de São Jorge. Da Calheita de São Jorge. Como é que está a decorrer este campeonato? Eu penso que está a correr bem, falando desde que as conversas têm tido com os colegas de outros, de outros departamentos, de outros clubes, que tiveram a honra de nos presentear com a sua presença, a informação é bastante favorável e com a ideia de voltarem para o ano. E até com alguns que vieram este ano que não conseguiam fazer a prova das 24 horas, com vontade de, para o próximo ano, terem pessoal para poder fazê-la, porque é uma coisa diferente. é a primeira que se faz nos Açores. Essa prova de 24 horas precisa de muita gente? Só três pessoas. São só três elementos, é uma equipa de três elementos, cada um faz dois turnos de quatro horas, intervalados de oito, ou seja, quando se faz as primeiras quatro horas, descansa o oito e faz a segunda, não é? Portanto, chegam a ser seis, vinte e quatro, seis, vinte e quatro, mas intervaladas de oito horas, porque começa, por exemplo, no caso deste ano, começou no domingo, no sábado, às oito da manhã e terminou no domingo, às oito da manhã. Cada pescador fez duas provas de quatro horas. Portanto, e pronto, tivemos uma dificuldade que foi, vieram antes do tempo as chamadas de badias de agosto e tivemos que retirar alguns pescadores dos calhares, não é? Ter os pesqueiros e pô-los a pescar no país, que já não foi a mesma coisa, uma vez que o país já está aqui mais procurado e o peixe, o índio é muito mais. Por isso, só por aí... Mas estava a pôr em risco? Estava a pôr em risco a vida das pessoas e eu retirei-os, também a todos, retirei-os lá, pô-los a pescar no país. Aí já reduziu a quantidade de peixe na pesca? Evidentemente. A sorte era que na prova, entre as 24 e as 4 da manhã, fizemos uma coisa diferente, em que contava, para além do peixe de esquema normal, já contávamos com a raia, com a raia e com os chamados Moreias e Moriões e os Contos. Portanto, se alguém apanhasse já, pronto, já era uma... Normalmente são pesos extras que teriam, nem por acaso, ou por infelizmente, não se separaram, não se separaram nessa área, não. O país é, como se diz, é mais procurado, é mais procurado. De resto, acho que sim, acho que foi bem, toda a gente diz que foi bem, eu estou convencido que, e para força que me é dada pelo Presidente do Futebol Clube da Galheta, agora temos a tendência administrativa e financeira do Futebol Clube da Galheta, o apoio camarário é de tal forma, e que foi muito chato agora, ali quando o Sr. Presidente fez o seu discurso, eu acho que tem pernas para andar, e não vejo se o diabo não leva antes. E, diga-me, não tem uma ideia quantos quilos de peixe poderão ter apanhado? Não, não faço a ideia, porque não tive das pesagens, uma vez que, para cumprir um bocadinho de calendário e também mostrar que pesco, não é? Eu tive pescado de manhã, portanto, meus colegas da direção a que picaram a fazer a pesagem, e, portanto, não sei, não sei sinceramente, nem sei o que é que foi apanhado de dia. Sei que foi amado muito peixe, e eu quero acreditar que deve ter ultrapassado mais de uma centena daqueles de peixe, que, na grande maioria, foi oferecida à Santa Casa da Misericórdia da Galheta, e, portanto, acho que está toda a gente com... Parabéns. Parabéns, já, penso eu. Outras ideias serão dadas pelos colegas que cá tiveram... Não, estão todos a durar. Ok, muito obrigado. O seu nome é? Olicar, é o nome... Nome Guerra. Obrigado.